Como a viagem é longa, e você merece um certo descanso para os olhos, depois de tanta leitura, você acha prudente conhecer um pouco mais do soldado que o acompanha, podendo criar uma visão mais detalhada sobre quem é o Soldado Leoric. De onde você é, Soldado Leoric? Nascido e crescido no Sul, Sargento. E o que o levou a se alistar no exército de Ibaden? Sempre tive uma vida muito humilde, Sargento. Desejo acumular ouro o suficiente e mudar para o Oeste, um lugar mais calmo, pacífico, senhor. E o que você faria se mudando para o Oeste, Soldado? Me casaria, formaria uma família, ir para um lugar mais tranquilo, um lugar mais calmo, senhor. O sonho de um soldado jovem é se aposentar. E para alcançar isso, ele deverá lutar e lutar por muitos e muitos anos. E o sonho de um velho Sargento é lutar até o último dia. Mas estou sendo aposentado pelos meus superiores. Nada faz sentido. Você entende? A guerra constante não é para qualquer um. Poucos são os que realmente devotam a sua vida, a batalha e a iminência da morte. Como você. Após algumas horas de viagem e conversa. Conversa que ele acha trivial, mas para você é bastante útil. O sol baixa e é melhor levantar acampamento. Você prepara um chá. Dessa vez de folhas castanhas. Um chá menos amargo. Você até oferece um copo para o soldado Leoric. Mas o chá é amargo demais para o paladar do jovem soldado. No dia seguinte, você acorda e calcula que chegarão ao acampamento próximo ao meio do dia. Nesse meio tempo, vale a pena ler mais um capítulo na carroça. Então vamos ler um pouco mais sobre o apanhado histórico geográfico da região no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.